Rui Estrelo. Lembramos que para entrar em contato com o programa Projeto Mercosul, você pode se comunicar por e-mail. Nosso endereço, mercosul.com.br ou por carta, Rua Calda Júnior 219, segundo andar, Centro de Porto Alegre, o CEP 90.019-900. Trabalharam nesta edição. Na mesa de áudio, Vladimir Fontoura. A técnica é Luí Lopes. Na produção, Hélio Bandeira. Vem aí a música da Guaíba. E a 7h30 acompanhe o programa Corsa nos Caminhos do Rio Grande. Bom dia. Projeto Mercosul. Apresentação, Jurandir Soares. Seis horas, 59 minutos. Na Rua Calda Júnior, 25 graus. Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. Entretenimento, informação e prestação de serviço na programação da Rádio Guaíba para este final de semana de ano novo. Hoje, sábado, das 2h30, 6h. Tentar desistir o Guaíba com diversas atras.